Oi pessoal, meu nome é Cessara Eva Carvalho Feitosa, sou monitora do LMF2 do curso de medicina da Universidade de Fortaleza sob a orientação da professora Ana Carolina Costa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a radiologia da laringe. Bom, antes de começar a radiologia propriamente dita, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a anatomia. Então eu trouxe essa imagem que apesar de ressaltar principalmente as partes da faringe, que a gente pode ver nasofaringe, orofaringe, laringofaringe é muito boa também para a gente ver essa porçãozinha aqui da nossa laringe. Então a nossa laringe vai desde o ápice da epiglote até o bordo inferior da nossa cartilagem cricóide. E ela também pode ser subdividida em três partes, sendo essas a supraglótica, a região supraglótica, né? A região glótica, que seria basicamente entre as duas pregas vocais, e a região infraglótica ou subglótica. E depois da nossa laringe a gente teria a continuação com a nossa traqueia, certo? Já a nossa faringe, ela se continua no esôfago, tá bom? Trouxe essa imagem aqui também, né? Que é um corte coronal, para a gente poder ter uma noção melhor sobre essas três regiões. Então aqui seria a região supraglótica, que seria o vestíbulo da laringe, basicamente. Aqui nós teríamos a prega vocal falsa ou pregas vestibulares. E entre essas duas pregas nós teremos a rima vestibular. Aqui embaixo nós teremos as duas pregas vocais verdadeiras, e entre elas a rima da glótica. E entre essas duas pregas a gente vai ter essa cavidade, que vai ser chamada de ventrículo da laringe. Abaixo dessas pregas a gente vai ter a cavidade infraglótica ou subglótica, que vai até o bordo inferior da nossa cartilagem cricóide. E a partir daí a gente vai ter a traqueia, certo? Outras estruturas que é bom vocês saberem daqui, que aqui é a cartilagem tireoide, aqui é a cartilagem cricóide, e aqui é a glândula tireoide, tanto de um lado quanto do outro, tá certo? Continuando. Nessa imagem, que é a região supraglótica, é basicamente um relembrando da semana passada. Então aqui a gente vai poder ver a epiglote, as valeculas epiglóticas, que são essas duas entradas, a prega glossoepiglótica mediana, e a laringofaringe, certo? Lembrando que a laringofaringe vai ser a porção da nossa faringe, que vai estar na altura da nossa laringe. Ela também pode ser chamada de região laringe da faringe, tá? Aqui a única coisa que mudou foi que a gente já consegue ver a prega glossoepiglótica lateral, que seria aqui, certo? Vamos passar bem daqui os níveis, tá bom? Aqui a gente já desceu bem mais, né? Então a gente já consegue ver o ocioide aqui, lembrando que nessa outra imagem a gente está vendo principalmente a mandíbula. Aqui a gente já vê mais o ocioide, que ele está bem aqui. E aí a gente já começa a ver algumas estruturas novas, que seriam justamente o ádito da laringe, né? Que é o começo da laringe, os recessos piriformes, que são essas entradinhas aqui, as pregas ariepiglóticas, de um lado e de outro, e esse corpo adiposo pré-epiglótico, que também pode ser chamado de espaço pré-epiglótico, certo? Ele está bem aqui, ó. Continuando um pouquinho mais, a gente já desceu um pouco mais o nível, ó, se vocês puderem notar aqui desse lado. A gente já vai estar a nível de cartilagem, tireoide, estão vendo aqui o formato em V dela, certo? Aqui os recessos piriformes se mantêm, sendo que agora a gente está vendo o vestíbulo da laringe. Então, se eu voltar um pouquinho nessa imagem, a gente está mais ou menos nessa região, sendo que mais embaixo, perto das pregas vestibulares. E eu sei que a gente está perto das pregas vestibulares por causa que elas estão aparecendo bem aqui, né? Seria basicamente as bandas ventriculares. E aqui, de azulzinho, seria o corpo adiposo paraglótico, ou região paraglótica, certo? Aqui, um pouquinho mais embaixo, a gente já tem certeza que está vendo as pregas vestibulares, de um lado e de outro. E entre elas, a gente vai estar vendo a rima do vestíbulo. Lembre que a rima do vestíbulo é a região entre as duas pregas vestibulares, né? Lembrando que as pregas vestibulares são as pregas falsas, vocais falsas. E a rima da glote é entre as pregas vocais verdadeiras, tá? E aqui, continuando, os recessos piriformes. Aqui a gente já está vendo as pregas vocais verdadeiras, certo? E essa junçãozinha aqui pode ter sido basicamente na hora que o paciente estava fazendo o exame, ele pode ter falado um pouco, alguma coisa assim, não interessa muito. E lembrando que entre as pregas vocais verdadeiras, a gente vai ter a rima da glote, certo? E aqui é só a comissura anterior e comissura posterior, tá? E aqui mais embaixo, percebam que a gente já está a nível de cartilagem cricóide. Ela está aparecendo bem aqui, ó. A gente já vai estar na região infraglótica, ou seja, a gente não vai estar mais vendo as pregas. Então, aqui é só a laringe mesmo. A poção final da laringe até ela se continuar na nossa traqueia. Assim que acaba a cartilagem cricóide, a gente já tem a traqueia formando lá aqueles anéis cartilaginosos. E aqui eu coloquei mais como uma curiosidade mesmo, vocês não precisam estudar tão afim com isso, mas aqui vai ser o sinal da ponta do lápis, certo? Que é como se fosse um lápis aqui, né? E aí ele fica com esse sinal, que é causado pela laringotracheobronquite, que é uma infecção, né? Uma inflamação causada pelo vírus para influenza. E esse vírus, ele vai causar justamente essa edemaciação nessa área, e aí vai ficar com essa meio que estenose, digamos assim, do conduto aéreo, certo? Mas é só uma curiosidade mesmo para mostrar para vocês que dá sim para a gente ver a nossa laringe na radiografia, não só na tomografia, tá bom? Gente, então é basicamente isso. Essa semana é bem tranquila. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo ou com os outros monitores e sintam-se bem à vontade, certo? E é basicamente isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui.